Vencer, 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 esse é o nosso ideal Salve devoto, ótima manhã pra você aí, de... Ótima não, manhã não, ótima tarde pra você de domingo E aí, gostou do jogo, não gostou do jogo? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve e ative o sininho de notificação Porque este vídeo é um oferecimento de Loja do Galo Savas Produtos Oficiais do Atlético é na Loja do Galo Savas Manda um zap, compre agora, sabor da carne Basta experimentar para se apaixonar Nossa loja gourmet é a Lina Silva Lobo Pastelaria Marília de Dircil Desde 1992 entregando os melhores salgadinhos pra sua festa E agora também em Nova Lima Faça seu pedido e gerencie a Net Banco digital pra valer, é com a gerencia a Net Baixe o nosso aplicativo, as melhores taxas e tarifas do mercado É aqui Galera, tá na capa, tá na tela, notícia rápida Europeus querem dar o chapéu no galo? Bom, sobre Pavon, né? Trata-se aí do time Celta de Vigo Querendo aí fazer uma proposta Proposta ao Boca pelo Pavon, né? Segundo o Ekron Kanor, né? Grande jornalista italiano e espanhol Ele tem, na verdade ele é turco, né? Mas trabalha na Itália, na Espanha, pra vários periódicos E tem um perfil reconhecido no Twitter É um cara gigantesco aí no mundo da bola Conhece muito Bom, galera, o que eu vou falar pra vocês é o que eu venho sempre repetindo Vocês até me perguntaram na live de ontem Sábado à tarde eu falei A informação que eu tenho é que Ponto um O jogador está assinado com o Galo Tá? Eu tenho essa informação Breno Galante tem essa informação Marcos Jeves Outros falam que falta detalhe, falta minúcias E o que que tá acontecendo? O Galo já tá pagando ao Pavon Um aumento substancial Ele vai ganhar quase próximo de um milhão de reais o Atlético Tá certo? Então assim Só se Eu acho que a única coisa que pode fazer esse acordo ruir E eu tô deixando isso muito claro É o Pavon chegar pro Atlético Falar assim Olha, tá vendo? Os caras não tão me liberando Eu não vou estar jogando Isso é complicado pra mim também Ficar tanto tempo sem jogar Vocês não quiseram comprar Me fazer uma oferta pra eles me liberarem antes Então aqui, ó Vamos rasgar isso aqui Chegou uma proposta da Europa muito boa pra mim Eu gostei dessa proposta Meu sonho é jogar na Europa É a única possibilidade Que de resto, irmão Eu acho bem complicado isso acontecer O homem já tem um contrato assinado Já tá fechado E o Boca tá amarrando Você vê que o Riquelmo Na entrevista dele ontem Até fiz um vídeo aqui no canal Na sexta noite Não de ontem não Na sexta, né? E eu fiz um vídeo na sexta Falando isso O Riquelmo desconversando Tentando falar Mas você vê ele Não, o jogador nosso vai ficar Vou fazer a proposta Não, ele desconversa Fala de outras situações Enfim Mas quero saber a sua opinião Quero o seu comentário aqui Um meu grande abraço pra você Que o Papai do Senhor abençoe Cada um de vocês Fiquem com Deus E ó Mais tarde Sete horas da noite Muita resenha Aqui no canal Vinegro Valeu, tchau e fui E aí